No primeiro dia, a ProUni registra mais de 184 mil inscritos. O número de bolsas do programa aumenta para 162 mil. Passagens aéreas estão em média 40% mais baratas do que há 10 anos. E veja também, homens da Força Nacional vão continuar em Alagoas e no Paraná por mais 90 dias. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Hospitais particulares vão passar por avaliação para analisar a qualidade do atendimento. O Ministério do Turismo destina 305 milhões de reais para obras de infraestrutura em 16 estados. Quem trabalha com turismo pode conseguir empréstimos para abrir ou até mesmo modernizar o negócio. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 184 mil estudantes já se inscreveram para o programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de nível superior. O número de bolsas aumentou. Passou de 144 mil para 162 mil. São mais de 12 mil cursos em quase 1.100 instituições particulares de todo o país. O prazo de inscrição termina no dia 21 e pode participar apenas quem fez o Enem. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. O site do ProUni é este que está na sua tela. Um portal que reúne dados de várias instituições públicas, como os números do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e as reclamações enviadas ao PROCON. É o portal Dados Abertos. As informações podem ser cruzadas e até mesmo editadas pelos usuários. O portal Brasileiro de Dados Abertos é uma fonte de informação acessível para qualquer pessoa. Funciona desde abril do ano passado. Nele ficam disponíveis informações sobre a gestão pública e são desenvolvidos aplicativos relacionados a esses dados, o que facilita o acesso a essas informações pelo cidadão. Esses aplicativos são desenvolvidos pelos próprios usuários do portal, como é o caso do aplicativo Para Onde Foi o Meu Dinheiro, que mostra em gráficos como o Orçamento Federal e do Estado de São Paulo foram executados. O portal é gerenciado pelo Ministério do Planejamento. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer nos estados de Alagoas e Paraná por mais 90 dias. No Paraná, a Força Nacional vai aumentar a fiscalização nas fronteiras com o Paraguai e a Argentina. Em Alagoas, a Força Nacional participa da Operação Jaraguá de Policiamento, apoiando os órgãos de segurança pública do Estado. Em um ano, o Sistema Único de Saúde já enviou 10 milhões de cartas aos usuários para avaliarem o atendimento e os serviços prestados nos hospitais da rede pública. A repórter Carolina Becker traz para a gente mais detalhes sobre a Carta SUS. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. A ideia é melhorar o atendimento e ampliar a transparência do SUS. Sobre isso, eu converso agora com o diretor do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, Luiz Carlos Bolzan. Diretor, explica para a gente como que funciona a Carta SUS, que tipo de informação é pesquisada. A pessoa recebe o atendimento e depois recebe a carta pelo correio, é isso? Exato. Boa noite. A Carta SUS é uma estratégia que visa qualificar a participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde, dando maior transparência à gestão do SUS. Que tipo de informação tem na carta? Nós temos a informação dos procedimentos que foram realizados, quando a internação do cidadão, inclusive também com a informação de quanto foi pago pelo Ministério da Saúde e o prestador, onde ele ficou internado. Além disso, nós temos também uma pequena avaliação com cinco perguntas, que é enviada na mesma carta, para que ele possa preencher as respostas, marcar as respostas e enviar de volta ao Ministério da Saúde para que nós possamos avaliar o serviço que foi prestado a ele. Qual que é o destino dessas informações e como que essa pesquisa vai ajudar a melhorar o atendimento? Bem, à medida que a população vai devolvendo a nós as avaliações e as perguntas que foram enviadas a ela, nós com isso teremos a possibilidade de avaliar os serviços, se foram bem prestados, bem feitos, se a população está satisfeita com o serviço que foi prestado ou não. E também nós poderíamos avaliar se as informações que nós mandamos para elas na carta batem com aquilo que realmente foi feito para essa população. Por exemplo, se alguma das informações que está colocada lá não bate com aquilo que aconteceu, tem alguma inconformidade, é necessário que a população entre em contato conosco, faça o seu registro, para que nós possamos apurar a informação que ela está dizendo que não está em conformidade. Quais são os canais para se entrar em contato com a ouvidoria? O primeiro canal deles é o canal 136, um telefone gratuito de ligação de qualquer lugar do país, seja por telefone fixo ou por telefone imóvel, telefone 136, ou o endereço eletrônico www.saude.gov.br.cartaSUS. É importante frisar que além da carta que é enviada desde janeiro do ano passado para as pessoas que ficaram internadas em algum hospital pelo sistema de saúde, também a partir de dezembro do ano passado estamos enviando cartas para aquelas pessoas que não ficaram internadas em um hospital, mas que fizeram procedimentos de alta complexidade, como por exemplo, o pessoal que necessita fazer a hemodiálise. A partir agora de dezembro do ano passado, estarão recebendo cartas para avaliarem o serviço e também nos informar se aquilo que está sendo colocado de informações na carta bate com o que realmente foi feito. Luiz Carlos Bolzan, obrigada pelas informações. Renata. Obrigada Carolina pela entrevista ao vivo. E as secretarias estaduais e municipais de saúde têm a partir de hoje mais uma maneira de controlar a frequência dos médicos nas emergências e maternidades. O Ministério da Saúde divulgou um documento para auxiliar os gestores a apurarem a efetividade do trabalho dos médicos nos centros de saúde. O protocolo inclui recomendações para a falta injustificada ou a não substituição do profissional caso a ausência tenha sido comunicada. Todos os detalhes estão no site do Ministério. E os hospitais particulares vão ser avaliados quanto aos padrões de cirurgia, níveis de infecção e mortalidade. Nessa primeira fase, a participação é voluntária, mas a ideia é que a avaliação se torne obrigatória. O estudo sobre os hospitais particulares começa com 42 centros de saúde voluntários, a maioria de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai analisar 26 itens, como o tempo de espera no atendimento de urgência e o índice de mortalidade entre recém-operados e recém-nascidos. Os itens que vão ser analisados foram definidos em um ano de trabalho entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar e as operadoras de planos de saúde. Os dados vão ser recolhidos todos os meses. A partir de julho, a avaliação passa a ser obrigatória para os hospitais que pertencem às operadoras. Os outros, se quiserem, também podem participar. E os que tiverem bom desempenho vão receber um selo de qualidade da ANS. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os usuários de planos de saúde vão ter uma ferramenta para escolher os hospitais. Este hospital de Brasília é um dos voluntários. Aqui, o atendimento já é monitorado há quatro anos e os indicadores servem como um atestado da qualidade do hospital. A gente começa a ter um diagnóstico, começa a ter uma comparabilidade entre os centros, entre os vários hospitais que estão participando desse estudo e a gente começa a entender o que está acontecendo, o que nós podemos melhorar, onde nós estamos. Mais de dois mil trabalhadores foram resgatados no ano passado de condições análogas à escravidão. A pecuária foi o setor com o maior número de pessoas libertadas. Vamos saber mais detalhes com a repórter Priscila Machado, que conversa agora com o Auditor Fiscal do Trabalho, Alexandre Lira. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O Pará foi o estado que teve o maior número de flagrantes. E em 2012 foram pagos mais de oito milhões de reais em indenizações para esses trabalhadores. Boa noite. Exatamente como é, o que é considerado trabalho análogo à escravidão e o que acontece com o responsável por esse tipo de crime? Boa noite. Estamos falando ainda em números não fechados, em 2.560 trabalhadores sendo resgatados no ano de 2012. Ainda faltam alguns relatórios, ações fiscais em curso. Estamos falando de situações que ofendem, que agridem, que humilham o trabalhador, que o rebaixam. Estamos falando de ausência de instalação sanitária, água não potável, os trabalhadores têm que consumir a água num córrego junto com os animais, condição desumana de alojamento, endividamento ilegal. Estamos falando também de um direito de ir e vir cerceado por uma vigilância armada. Então, são situações gravíssimas, não são meras irregularidades, são situações que atentam. Os empregadores que são encontrados praticando essa situação são lavrados tantos autos quanto forem necessários, em razão das irregularidades. Há uma negociação para o pagamento das verbas recisórias aos trabalhadores, que no ano passado essas verbas importam em mais de 8 milhões. Esse empregador, a conduta dele pode ser considerada como crime, artigo 149 do Código Penal, por intermédio de um inquérito ou de uma ação própria do Ministério Público Federal. Se firmar um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, e entrar o nome dele no que a gente considera o cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em situação análoga escrava, que o impede de receber créditos dos bancos públicos e privados. E como é que é feita essa fiscalização pelo Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho e Emprego, junto com seus parceiros mais efetivos, o Ministério Público do Trabalho e Auxílio de Força Policial, recebem as denúncias. Essas denúncias são triadas e partimos para as operações. Na localidade, vamos identificar se aquela situação realmente é uma situação análoga à de escravo, com essas espécies, a jornada exaustiva, a condição degradante, o meio ambiente do trabalho, endividamento. E considerado, vamos afastar os trabalhadores e fazer todo aquele procedimento já mencionado de negociação e imposição de penalidades aos empregadores. Qual que é o apoio recebido por essas vítimas? Hoje nós temos políticas públicas de reinserção e capacitação, a cargo da Secretaria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Mato Grosso, por intermédio de um movimento, ação integrada do Valdinei, que é um auditor fiscal do trabalho, a gente faz uma reinserção, uma capacitação, e tem toda uma política para amparar essa vítima após o resgate. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os casos de trabalho análogo ao escravo podem ser denunciados nos órgãos locais do Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo telefone DISC-100. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Entrou em operação hoje o navio Rômulo Almeida. A embarcação pertence à Transpetro, subsidiária da Petrobras, e foi construída pelo Programa de Modernização e Expansão da Frota. O barco vai realizar o transporte e o armazenamento de petróleo e derivados, álcool, biocombustíveis e gás natural. O navio Rômulo Almeida foi construído no estaleiro Mauá, em Niterói, no Rio de Janeiro. Apelidada de gigante de aço, a embarcação tem 183 metros de comprimento, 26 de largura e 30 metros de altura. Na estrutura, foram usadas mais de 9.100 toneladas de aço e cerca de 2.200 pessoas trabalharam na construção do navio. Ao todo, o navio tem capacidade para transportar 56 milhões de litros de combustíveis. Esta embarcação é resultado de investimentos do Programa de Modernização e Expansão da Frota, que em pouco mais de um ano, contabiliza quatro navios em operação. O PROMEF vai investir 10 bilhões e 800 milhões de reais na encomenda de 49 embarcações. O navio Rômulo Almeida é também o primeiro do Brasil a ter duas mulheres no comando. E o Delene Lobato Bahia, como comandante da Marinha Mercante Brasileira, e Vanessa Cunha, no cargo de imediata. O Brasil conseguiu produção recorde de milho na safra 2011-2012. A arrecadação também foi a maior da história, 34 bilhões de reais. A produção nacional de milho bateu um recorde histórico na temporada 2011-2012. Quase 73 milhões de toneladas de grãos, superando a inclusiva da soja, que foi de 68 milhões de toneladas. O milho também representou a maior arrecadação da história, 34 bilhões de reais. E a previsão para este ano é chegar a 42 bilhões de reais. Esse resultado se deve principalmente ao Centro-Oeste, que teve um aumento de 83,4% no valor da produção em relação à safra passada. E foi o maior entre todas as regiões do país. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esses resultados poderiam ter sido ainda melhores, se a seca nas regiões sul e nordeste não tivesse afetado importantes estados produtores, como o Rio Grande do Sul. Quem quiser enviar sugestões sobre segurança de barragens, pode participar de uma consulta pública da Agência Nacional de Águas. O repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes ao vivo. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa audiência pública vai receber contribuições para o Plano de Ações de Emergência, que já tem um texto base na internet, no site da ANA, que é o www.ana.gov.br. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Alexandre Anderaus, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. Alexandre, primeiro, o que é o Plano de Ações de Emergência? Boa noite. Boa noite. O Plano de Ação de Emergências é um plano que faz parte do Plano de Segurança da Barragem, no qual o empreendedor desenvolve ações para serem executadas nos momentos de emergência, nas horas de acidente. Então, são ações pré-programadas que o empreendedor vai ter que executar em casos de acidente iminente. Como é que é feito hoje, quer dizer, como é que é feito o controle de emergências hoje? Então, hoje, no caso da Agência Nacional de Águas, nós temos um protocolo de emergência, no qual a defesa civil faz parte desse protocolo. Então, mas a grande mudança com esse Plano de Ação de Emergências é que vai criar para o empreendedor obrigações que até então ele não tinha. E é importante dizer que são os empreendedores de barragens reguladas pela ANA, que são aquelas barragens de usos múltiplos em rios de domínio da União, e as barragens que tiverem dano potencial alto que serão obrigadas a elaborar esse plano. O empreendedor é a pessoa que constrói a barragem, é isso? Não necessariamente, é a pessoa que opera a barragem. Não necessariamente é a pessoa que constrói, é o operador da barragem, é quem está lá no dia a dia, desenvolvendo as ações do plano de ação, de manutenção, operando, fazendo, tomando todos os cuidados necessários para que a barragem fique sã. Você falava agora há pouco sobre danos potenciais. Quais são os danos que podem acontecer? Quais são os problemas que podem ocorrer em uma barragem? Bom, com o rompimento de uma barragem, os danos podem acontecer, vários danos materiais e danos à vida das pessoas, daquelas comunidades que vivem ajusante, no vale ajusante da barragem. Então, o ideal é que, no momento de crise, essas populações sejam avisadas com antecedência necessária e de modo que a defesa civil e as autoridades competentes possam tomar as ações necessárias para minimizar ou até mesmo eliminar o perigo, o risco à vida daquela população. Tá bem, então. E que, bom, todo mundo pode participar da audiência? Exatamente. Todos estão convidados a participar. É muito importante que essas contribuições vão aperfeiçoar a minuta de resolução elaborada pela Ana e esperamos várias contribuições e todas serão respondidas. Vale dizer que a audiência pública vai até dia 15 de março. Só complementando, obrigado, Alexandre. Só complementando, essa audiência pública vai até o dia 15 de março e as pessoas podem enviar contribuições pela internet no site audienciapublicatudojunto.ana.gov.br sem o www.renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carandina. E hoje, no Cenas do Brasil, você vai conhecer um pouco mais das ações para a Copa do Mundo de 2014 como mobilidade urbana. O programa vai ao ar aqui na NBR, às 8h30 da noite. Os desafios da mobilidade urbana no país e as ações para a Copa do Mundo de 2014 em debate no Cenas do Brasil. Às vezes você fica em pé e depois não tem como você descer no seu ponto. Cenas do Brasil. Nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR. Quem viaja de avião está gastando 40% menos nas passagens do que há 10 anos. A informação é de um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil. Foi divulgado hoje. No acumulado de janeiro a setembro, a tarifa aérea média foi de cerca de R$ 270. O valor é 0,15% menor que a tarifa cobrada no mesmo período de 2011 e 41% mais barata do que a cobrada em 2002. De acordo com o levantamento, nos últimos 10 anos, a oferta mais que duplicou, com variação de 138%. Já a demanda quase triplicou, chegando a 195%. Ainda de acordo com o levantamento, quase 70% dos assentos vendidos de janeiro a setembro do ano passado custaram menos de R$ 300. E quem trabalha com turismo pode conseguir empréstimos para abrir ou até mesmo modernizar o negócio. No ano passado, os financiamentos chegaram a quase R$ 8 bilhões. Dono de um restaurante de comida mineira, Guiomar já teve o financiamento da Caixa Econômica aprovado e espera ansioso o dinheiro ser liberado. O crédito de cerca de R$ 200 mil é para a reforma e ampliação do restaurante. O proprietário quer melhorar o espaço para receber os clientes que vão estar na cidade para a Copa do Mundo de 2014. A visão nossa é essa, a gente ter mais conforto para os nossos clientes do dia a dia e também pensando nesse conforto também para o pessoal da Copa do Mundo há um ano e meio. Os financiamentos dos bancos públicos para estabelecimentos do setor do turismo, como restaurantes e hotéis, atingiram quase R$ 8 bilhões, valor 25% maior do que o registrado no ano anterior. Trazem infraestrutura para os hotéis, para os bares, para os restaurantes, para os parques temáticos, melhora a nossa competitividade, melhora a nossa estrutura, gera emprego, gera inclusão social, movimenta a economia, é de fundamental importância essas linhas de crédito que estão hoje batendo seus recordes históricos nesse ano. A Caixa Econômica Federal foi a responsável por mais da metade dos financiamentos, com empréstimos de mais de R$ 4 bilhões. Em seguida vem o Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. Com essas linhas de crédito para o mundo privado, nós podemos dizer também que nós estamos qualificando todo o nosso parque hoteleiro, assim como toda a nossa infraestrutura do serviço destinado ao turismo para o Brasil. Nós podemos dizer que nós estamos sim competitivos para enfrentar de uma vez por todas essa grande competitividade do mundo do turismo. E para desenvolver o turismo em 15 estados e no Distrito Federal, serão investidos mais de R$ 300 milhões. As obras financiadas pelo Pacto do Desenvolvimento do Turismo vão desde a duplicação de rodovias, melhorias no saneamento básico, até a construção de estruturas para eventos. Uma das motivações do programa é a proximidade da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Os beneficiários mais diretos são os habitantes daquela localidade. Então a gente faz uma obra objetivando atender o turista, mas essa obra também tem de servir a comunidade como um todo. Quando você faz uma rodovia ligando uma praia a um produto turístico importante, você também está atendendo a população. Ela está viajando em melhores condições, numa estrada bem sinalizada. Isso vale para qualquer intervenção que nós fazemos na área turística. A primeira etapa do projeto vai beneficiar 16 estados. Ao todo, serão quase R$ 305 milhões em investimentos. No Distrito Federal, R$ 14,7 milhões serão para a ampliação do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que vai abrigar o Centro de Mídia de Brasília para a Copa do Mundo. A verba do Ministério do Turismo vai ser utilizada para transformar este local em um espaço de convivência com lanchonetes e lojinhas. Também um estacionamento coberto e restaurante com cozinha industrial e capacidade para 3 mil pessoas sentadas. Com isso, a área total do Centro de Convenções de Brasília vai passar de 54 mil para 75 mil metros quadrados. Além disso, vão ser construídas novas salas moduláveis, ambientes com divisórias móveis que podem ter o tamanho adaptado, dependendo da necessidade do evento. Esse recurso captado pelo Ministério do Turismo para a Secretaria do Turismo aqui de Brasília vai ser muito benéfico, porque a gente vai poder suprir uma deficiência que o Centro de Convenções tinha, que era a cozinha industrial, estacionamento subterrâneo e algumas salas moduláveis. Em algumas captações de eventos, nós estávamos perdendo para outras cidades como Fortaleza, que está com um centro super positivo, muito bom. A gente quer equalizar para entregar no mesmo padrão de serviço internacional que esses eventos precisam. O Ministro do Turismo destaca o legado que as obras financiadas pelo projeto vão deixar para todo o país. O mundo todo vai olhar o Brasil, bilhões de pessoas no mundo todo vão olhar nosso país. Que país é esse? É uma chance que nós temos de apresentarmos ao mundo. E depois da Copa? E depois da Olimpíada? O que vai ficar? É a nossa capacidade de ter aproveitado esses eventos para que o fluxo turístico continue alto, para que os hotéis permaneçam cheios, para que os aeroportos que foram ampliados para os eventos esportivos continuem atendendo um número cada vez maior de passageiros. Então, esse é o grande papel do Ministério do Turismo, é cuidar do legado. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.